Após a inauguração do túnel Rio 450, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a cerimônia de aniversário do Rio de Janeiro. Na comemoração oficial foram lançados selos e medalhas comemorativos. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das medalhas 1º de março. Dilma também recebeu a medalha que reconhece méritos e serviços prestados à cidade.